O auditório da Companhia Bela de Artes foi palco das apresentações e troca de faixa dos estudantes inserido no projeto de Jiu-Jitsu Anjos Lutando pela Paz. O objetivo dessa formatura é coroar o nosso trabalho desse semestre e mostrar para as crianças que independente do lugar que elas moram, independente da condição financeira, se elas andarem no caminho do bem e fazendo as coisas das melhores maneiras com as pessoas certas, elas podem chegar muito longe. O amor incondicional de mãe falou mais alto ao coração de Eliane. Observando que o filho Gilson estava passando por problemas escolares relacionados à disciplina, correu para inseri-lo no projeto Anjos Lutando pela Paz. O meu filho estava passando por um momento difícil, de bullying e confusões na escola. Ele é uma criança calada no canto. Então eu fiquei sabendo do projeto, fui atrás, procurei saber como que funcionava, ele tinha que ter uma disciplina dentro de casa, dentro da escola, tinha que ter boas notas. E eu peguei e falei assim, vou conversar com ele e encaixei ele no projeto. E do tempo para cá o meu filho melhorou 90%, o Gilson melhorou muito. Foi em cima do tatame que Gilson mostrou que é possível mudar o comportamento social, escolar e familiar. Antes eu brigava muito na escola e mudou a minha vida. Agora eu nunca parei de brigar, parei de enganar minha mãe e os professores e estou seguindo o caminho da paz. Cerca de 40 estudantes das escolas municipais de Poços de Caldas participam do projeto desenvolvido pela Polícia Militar. Anjos lutando pela paz. O projeto tem como principal objetivo formar cidadãos para a vida. O objetivo nosso é resgatar os valores há muito tempo esquecidos, o respeito de pai e mãe, as condutas na rua, a postura na escola, através do esporte. Com um pouco mais de dois meses praticando o jiu-jitsu, Pablo conta que a arte marcial faz toda a diferença. Prestei mais atenção na aula, respeitei o pai e a mãe, não estou brigando mais, não estou xingando. Segundo os estudantes, participar do projeto é muito gratificante e produtivo, pois viabiliza a oportunidade de aprender uma arte marcial e desenvolver a disciplina no ambiente escolar e familiar. Aprendi a respeitar os pais, as mães, respeitar os professores, etc, e estou mais esforçando mais na escola. Me educou bastante, fez bastante coisa, mudou eu na escola, parou de me bater, bastante coisa. Me educou bastante, mas não estou brigando.